Olha lá, Sofia! Luana, nós estamos privilegiados aqui, ó. De um lado o rio, de outro lado o mar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza é louco! Pedro! A Sofia vai ganhar Quem ganhou, Sofia? Ainda não terminou, veja a corrida dela, tá espilando na passarela Oi mamãe, corta! Oi mamãe e papai! Ô Sofia, fala pra galerinha do Youtube onde você tá Não para! Vou correr? Você quer correr? Olha, cansou já? Tchau! 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 Tchau!